Nesse posto de combustíveis que fica aqui no bairro Ipiranga, os frentistas ficam boa parte do tempo sem fazer nada. Isso porque a queda nas vendas já chega a 30%. Aqui a gasolina está sendo vendida a R$ 4,44, o etanol a R$ 3,24, diz a R$ 3,39. E muitas vezes a gente chega aqui, a gente olha, tem uma bomba, não tem ninguém, duas, três, quatro, cinco, seis, tudo parado aqui, não tem nenhuma bomba. A gente está aqui há um tempão, não apareceu cliente aqui ainda e os frentistas ficam boa parte do tempo daquele jeito ali. Isso porque os clientes quase não estão aparecendo aqui para abastecer. Agora, quando aparecem, o que está acontecendo? Poucas pessoas estão enchendo o tanque. A maioria dos clientes acaba colocando um valor bem menor do que um tanque inteiro, do que estava acostumado a colocar. O pessoal já chega aqui pedindo o quê? Para colocar quantos reais? É a faixa de R$ 20, R$ 30, no máximo R$ 50. Encher o tanque, são poucos que fazem? Poucos. Só quando a pessoa vai viajar mesmo, ou então os clientes mesmo, que abastecem na notinha. Normalmente a pessoa chega e fala, põe R$ 20? É, R$ 20, R$ 30, é o máximo que o pessoal está pondo, o pessoal de rotina mesmo. O pessoal diminuiu a quantidade de combustível no carro? Diminuiu bastante. De 20% até 30%, o pessoal diminuiu. O pessoal está andando bem menos mesmo. E ali tem um rapaz que vai abastecer. Vamos chegar aqui. Amigo, por gentileza, vai encher o tanque ou colocar um valor menor? Só R$ 5,00. R$ 5,00? Não dou conta de encher o tanque não. Você vai colocar R$ 5,00? Não, R$ 15,00 só para dar para trabalhar um dia, né? Normalmente você fazia o quê? Enchia o tanque? Era o certo, mas agora não dou conta mais. R$ 15,00? R$ 15,00. É, R$ 15,00 e R$ 15,00. Então, na verdade, vai colocar R$ 15,00 no tanque? R$ 15,00 só, porque não dá para trabalhar o dia inteiro, não, porque não dá para andar, ué. O que você está achando do preço do combustível? Vai, difícil, né? Dá tarde não para andar mais, não. Nesse outro posto, que também fica no bairro Ipiranga, está um pouco mais barato. A gasolina está sendo vendida a R$ 4,38. Uma diferença de R$ 0,06 em relação ao primeiro posto que nós mostramos. Parece pouco, mas num tanque de 50 litros, por exemplo, já seria uma economia de R$ 3,00. Mas é bom o consumidor andar e pesquisar. Aqui, na Jó 070, indo para Goianira, é possível a gente perceber uma diferença. André, mostra para a gente aqui. Aqui a gente pode ver que a gasolina está sendo vendida a R$ 4,19, o etanol a R$ 2,89 e o diesel a R$ 3,24. Então, a poucos quilômetros do posto que eu mostrei, a R$ 4,44, é possível abastecer a R$ 4,19. Isso aqui é as margens da Jó 070. Então, nós vamos conversar ali. A gente pode ver que os motoristas já têm ali um movimento maior de motoristas abastecendo ali. E diante desses preços nas alturas, o consumidor parece mesmo que está buscando preços alternativos, preços mais baratos. Aqui, na fila, amigo, está abastecendo aqui por causa do preço ou por que é rota de destino, senhor? Rota de destino. Mas você viu que está mais barato que os outros postos ou não? Sim, média de R$ 6,08. Aqui está R$ 4,19. Você já chegou a abastecer a quanto? Eu estou abastecendo no álcool, né? Está no álcool? Então vai R$ 2,89. O médio está na média de R$ 2,94. Aqui está R$ 2,89. Então, andar um pouquinho mais e pesquisar compensa? Compensa, com certeza. Esse preço aqui está mais barato que outros postos ou não? Não. O álcool, eu acho que está quase o mesmo valor. Como é que você está vendo esse preço dos combustíveis? Vai, na verdade, está um desastre, né? Para nós aqui no Brasil. É difícil. Pelo salário que nós temos hoje em dia, né? Agora, está enchendo o tanque todo dia ou está diminuindo o consumo? É. Na verdade, está colocando só o quanto que dá para você fazer aquela viagem, né? Aqui você vai colocar quanto? Vou colocar R$ 50,00. R$ 50,00? É. Normalmente, você enchia o tanque. É, quando está mais em conta, a gente enchia, né? Aí. E normalmente, é isso que está acontecendo, né? Diminuindo a quantidade de combustível nos tanques. E essa reclamação dos motoristas não é à toa, não. Em pouco mais de um mês, já subiu aí, né? Os combustíveis subiram mais de 15% com o preço nas bombas. Então, a gente avalia. Amigo, por gentileza, está difícil encher o tanque com esses preços? Com certeza. Você vai encher o tanque aqui ou não? Meu sonho. Quanto que você vai pôr? Só R$ 20,00. R$ 20,00? É. Coloca R$ 20,00 hoje para trabalhar, mais tarde, você põe mais R$ 20,00 e vai indo. Está difícil lidar com esse preço alto do combustível? Com certeza. E não para de aumentar, ninguém faz nada, o poder público não toma providência. E nisso, o brasileiro vai ficando na mão. E sendo refém desses preços? Com certeza, não tem para onde correr. Você vai andar de ônibus, não tem como. Transporte coletivo não presta? De forma alguma. Aí, obrigado. Olha aí, essa é a revolta do consumidor em relação a esses preços aqui. Tem aqui o rapaz da moto. Amigo, por gentileza, está enchendo o tanque ou vai colocar um valor menor? Não, vou encher o tanque. Vou encher o tanque porque aqui está mais barato, está sendo o lugar mais barato. Apesar dos preços altos, ainda está mais barato que os outros? É barato que em todos os lugares aqui em Goiânia. Em Goiânia está R$ 3,29 um álcool. Aqui está R$ 2,89. R$ 2,89 aqui. Aqui está 100% mais barato. Então, vai aproveitar. Encher o tanque aqui porque está mais barato, né? Já aqui nesse posto que fica na Vila Adélia, bem próximo à saída para Aguapó, o preço aqui da gasolina comum também está aí, R$ 4,44. Esse é um preço que a gente pode encontrar na maioria dos postos de Goiânia. O movimento nas bombas cai muito, né? Diminui o número de pessoas abastecendo e a quantidade também. Vamos tentar falar com a pessoa que está abastecendo aqui, André, para a gente ver até esse comportamento também do consumidor. Diante desse aumento, muitos consumidores estão mudando o comportamento. Amigo, diante desse aumento do preço do combustível, está enchendo o tanque ou está colocando só um pouco menor? Estou colocando só R$ 1,50, R$ 2. Sério? Sério, não está dando para baixo sem poder. Está difícil de encher o tanque? Está difícil. Como é que você está vendo esses preços aí? Ah, terrível. A gente não aguenta não, hein. Esse consumidor aqui, vai encher o tanque ou não? Não, de jeito nenhum. Vai colocar quanto aqui? Vou colocar só R$ 10. R$ 10? Só R$ 10. Está difícil encher o tanque? Olha, está complicado, porque a gasolina mais cara que tem do nosso país aqui é Goiânia. Ninguém aguenta, senão, nós temos que fazer um, 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 ir para as ruas, brigar pelo preço do gasolina, porque ninguém suporta mais, não. Estou colocando R$ 10, porque realmente não dá. Vai colocando só de chegar em casa? Só de chegar em casa para ver o que faz, ver se a gasolina baixa ou ver se os postos dão um tomo jeito, porque não tem... Encher o tanque não vai dar? Nem pensar. Nesse posto que fica na Avenida T9, no Setor Bueno, a gasolina está sendo vendida a R$ 4,49, um dos preços mais altos encontrados por nossa equipe nesse giro. A maioria dos postos de combustíveis em Goiânia está vendendo a gasolina a R$ 4,44. É o preço que a gente vê na maioria das bombas. Mas nesse posto aqui no Setor Bueno, ali a placa está mostrando a gasolina a R$ 4,39. Tem o etanol a R$ 3,9. Esses são os preços aqui desse posto no Setor Bueno, bairro nobre da capital. Ou seja, na periferia, em bairros nobres, a situação é a mesma. O consumidor continua reclamando dos preços altos, diminuindo o consumo e buscando uma explicação por que os preços dos combustíveis estão tão elevados. Você está chegando aqui para abastecer, vai colocar quanto? Uai, gasolina cara, né? R$ 4,44. Acho que eu vou pôr só R$ 0,50. Vai participar do protesto só R$ 0,50? Só R$ 0,50. Sério? Sério. Vou acompanhar aí, então isso é um comportamento que muitos motoristas estão fazendo para protestar contra o aumento. Você vai colocar mesmo? Aí, R$ 0,50. Vai colocar R$ 0,50 aqui como forma de protesto pelo preço alto, porque está difícil abastecer com esse preço. Nossa, está complicado, né? R$ 0,50. Gasolina ou álcool? Gasolina ou álcool? Olha aí. Vai colocar R$ 0,50, porque não está dando para encher o tanque. Não dá, não. Não está dando. Olha aí, então o frentista aqui recebeu R$ 0,50. Dá o que de quantos ml? Bem pouco. Vamos acompanhar aqui, R$ 0,50. R$ 0,50. R$ 0,50. R$ 0,50. R$ 0,50. Amigo, R$ 0,50. R$ 0,50. Dá para ir até onde? Vai dar para ligar a chave aqui e sair até aqui, né? Até chegar no próximo posto. É, até no próximo. É, até no próximo. Obrigado.